Saudações, caríssimos aventureiros! Sejam bem-vindos a mais um Cachimbo Filosofal. Eu sou o professor Barão Thiago Macieira e este é o canal onde eu faço análises, reviews de livros, jogos e futuramente de outros livros de gêneros variados também. Bem, no vídeo de hoje a gente vai dar uma olhadinha e uma analisada em o livro do Lobisomem, Howl of the Werewolf, mais um livro da Fighting Fantasy, um livro-jogo aí de RPG pra você jogar solamente, tá? Então vamos fazer uma análise aqui de Howl of the Werewolf, o livro do Lobisomem, que eu já adianto, um dos meus favoritos. E, claro, você vai se inscrever no canal antes disso, não te custa nenhuma moeda de ouro, claro. Curte, por favor, curte o vídeo, comenta se você tiver alguma dúvida, alguma observação, ou fizer alguma errata, também pode ficar à vontade e, claro, toque aí o sininho das notificações. Dito isto, vamos falar então de O Uivo do Lobisomem. Muito bem, esse livro aqui, Howl of the Werewolf, ele foi lançado em 6 de setembro de 2007. 6 de setembro de 2007. A série já havia acabado, ali na Puffy, na série original, já havia acabado em 1995, então tínhamos uns 12 anos. E os direitos foram adquiridos por uma outra editora britânica, chamada Wizard Books, que já havia lançado uma aventura inédita, chamada Eye of the Dragon, e depois lançado Blood Bones. E aí, Jonathan Green, o autor Jonathan Green, que havia feito a aventura anterior a Blood Bones, acaba então sendo convidado a fazer mais uma aventura, e dessa vez uma aventura apavorante, uma história centrada em Lobisomem, que recebeu o título bem legal, bem bacana, de O Uivo do Lobisomem. Esse livro aqui seria, originalmente, a 29ª publicação da Wizard. Porém, dos 29 livros, esse aqui seria apenas o terceiro livro inédito. Os outros eram apenas republicações de livros já lançados nas décadas de 80 e 90. As ilustrações são sempre dele, o Criomartin McKenna, com suas ilustrações de terror gótico, seus desenhos de vampiros, de lobisomens, e também bem centrado no Warhammer, o estilo Warhammer. Que maneiro. Bom, além de Martin McKenna, também temos a tradução para o português. Temos o Uivo do Lobisomem, que foi lançado pela editora Jambô, do Rio Grande do Sul. A Jambô, ela lançou o Uivo do Lobisomem em 2006. Não, não, aqui eu não consigo achar a data correta do lançamento do livro. Bem, de qualquer maneira, temos aqui o Uivo do Lobisomem, tá? Ele, ele, manteve as ilustrações internas do Martin McKenna, tá certo? Ele, manteve as imagens sem alterações. Normalmente, eles fazem isso, né? Agora, o ponto chave aqui, é que além das ilustrações internas do Martin McKenna, a capa também foi mantida. A capa é tão icônica do lobisomem uivando pra lua cheia, que os editores brasileiros resolveram manter a capa original do McKenna, tá bom? Vocês podem ver que é idêntico, tá vendo? E o tamanho dele também é bem considerável, olha só como ele é grande. É uma lombada bem avantajada. Bom, quem traduziu o livro em português foi o Leonel Caldella. Leonel Caldella traduziu, então, esse livro aqui pro português. Bom, o livro começa de uma forma muito bacana, né? Ele começa, vou mostrar aqui no inglês, quem curte rock vai entender. Ele começa com um background que simplesmente tem o seguinte título, Bad Moon Rising. Pra quem curte rock, Bad Moon Rising, nasce uma lua-mar, está nascendo uma lua-mar, é uma música do Creedence Clearwater Revival, que é uma das minhas bandas de rock favoritas. Então, ele já pega esse título, que é de uma música icônica dos anos 70, e é final dos anos 60, e coloca o título do background, do histórico do livro. O histórico desse livro é o seguinte, né? Mas antes, vamos à análise. Antes de entrar pra história, vou fazer aqui a análise, que já estará aí no site aventurasfantásticas.wordpress, que é o maior site de fighting fantasy, de aventuras fantásticas do Brasil. Mas vamos lá. Após forte expectativa dos fãs nos idos dos anos 2000, finalmente chegamos aos meus livros de jogos favoritos, de todos os tempos, que é Cidade dos Ladrões. Spellbreaker, A Cripto do Vampiro, O Calabouço da Morte, né? E agora, finalmente, ao lado desses livros de jogos todos aí, temos O Uivo do Lobisomem. O livro é robusto, bonito, com uma capa linda, e sim, longo, muito longo. De acordo com o próprio autor, o Jonathan Green, a ideia de escrever um livro de lobisomem já havia sido concebida antes do cancelamento da série pela Puffin Books. Ao escrever, o autor queria criar uma aventura que se inspirasse na mitologia, no folclore que cerca os lobisomem, tendo descoberto que a criatura nunca havia sido protagonista nas histórias das aventuras fantásticas. Lobisomem sempre apareceram como capangas, como criaturas isoladas ou em aventuras secundárias. Outra coisa que chama a atenção é que essa história não é linear, ou seja, você pode chegar até o fim por diversos caminhos, realizar várias missões secundárias que podem te deixar mais forte, com melhores armas e equipamentos antes de enfrentar o vilão final. Aqui você interpreta um aventureiro que passou muito tempo nas planícies de Fenfrey, no mundo antigo, até que entediado resolve visitar o Principado de Lupravia, em Mortvânia, no Velho Mundo, em busca de aventuras, fama e tesouros. Porém, ao se afastar da estrada principal para buscar um atalho na floresta que levasse a vila de Strigovia, você é atacado por uma alcateia de lobos e mordido por um lobisomem. A morte só não lhe apeteceu por causa da intervenção bem-vinda de um linhadu que salva a sua vida. Contudo, você logo descobre que contraiu a maldição da licantropia e se não encontrar o monstro que te mordeu e eliminá-lo antes da próxima lua cheia, você vai se transformar em um lobisomem e perderá para sempre a sua sanidade, a sua vida normal. Daí em diante, a aventura segue por uma exploração, pelas estradas, florestas, tumbas, monastérios, castelos, moinhos e vilas de Lupávia pela busca do monstro antes que você seja para sempre amaldiçoado. É uma corrida contra o tempo, embora você nem perceba isso. O livro tem uma atmosfera gótica, eficaz, impressionante, que o acompanha do início ao fim, graças à escrita primorosa e densa do autor que não poupa laudas de páginas para ser o mais detalhista e realista possível. descrevendo amplamente o ambiente, os cenários, fazendo com que você realmente sinta a atmosfera opressiva do livro. E os locais são assustadores, mas você quer ver mais. Muitos dos monstros são outros licantropos, são lobisomens, são homem-urso, mulher-cobra, são metamorfos. Tem bastante aqui. Muitos deles são bem fortes, mas aqui a licantropia pode ser um bônus ao seu favor, pois a cada dia você vai se tornando um lobo e vai adquirindo poderes sobrenaturais, como garras, rapidez, seja sentido aprimorado, uma visão mais nítida na escuridão, força e até transmitir medo com o seu uivo, que pode afastar outros lobos, por exemplo. Claro que se a transformação se completar, a sua aventura termina em fracasso. Contudo, até lá, você pode usar a maldição como uma arma para se defender dos seus inimigos e ajudar a superar os enormes desafios postos à sua frente, já que você ganha, eventualmente, aumentos consideráveis na habilidade, na energia, que podem contribuir nas batalhas contra os monstros mais fortes. Os bônus de sorte são generosos aqui, principalmente quando você cumpre as missões secundárias e eles podem ser usados para reduzir ainda mais as estatísticas de energia das criaturas mais perigosas. Nessa aventura aqui também temos a chance de encontrar alguns NPCs, por exemplo, dois caçadores de licantropos, que são o Van Rister e a Katia. Eles vão te ajudar enquanto não souberem que você é um lobisomem, tá? Se eles souberem que você está com a maldição da licantropia, eles vão acabar com você. Isso é interessante, porque são seus aliados até um certo ponto. Também podemos nos armar com armas de fogo, o que é bem interessante, porque aqui existem as chamadas pistolas de perderneira, aquelas garruxas do século XVII, né? XVI, XVII. Então, aqui tem armas de fogo. Aparentemente, Luprávia, essa região de Mortivane, ela é um pouco avançada em questão de tecnologia bélica. Então, já tem pólvora, já tem armas de fogo nessa região. E você pode usar as pistolas justamente para atirar nos inimigos antes de combatê-los com a espada. Na verdade, isso é uma desculpa aí do autor para você conseguir usar balas de prata, que é a principal arma clássica na luta contra lobisomens. Apesar do livro ser uma corrida contra o tempo, aqui tem muitas aventuras secundárias. Você pode lutar contra uma vampira escondida em uma torre, que, na verdade, é uma homenagem à cripta do vampiro, do Kate Martin, na qual o Jonathan Green era fã. E dentro da torre você tem que destruir os caixões, igual naquele livro da cripta do vampiro. Aqui você também tem uma aventura onde você luta contra um cão maldito que bebe aí daquele livro maravilhoso do Arthur Conan Dolly, que é o Cão dos Baskervilles, que é uma história do Sherlock Holmes. Há também uma aventura secundária que você tem que lutar contra o Frankenstein, um monstro aí de Frankenstein. Temos também uma aventura que você tem que lutar contra uma seita dentro de um mosteiro. E aqui a gente tem uma homenagem clara à Spellbreaker, que é um livro do próprio autor Jonathan Green. Tem uma aventura secundária onde você luta contra o Cavaleiro Sem Cabeça, e o Cavaleiro Sem Cabeça que é ressuscitado de morte por uma bruxa que era sua amante. Cara, uma referência clara que é aquele famoso filme do Johnny Depp lá, do Tim Burton, a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, Sleep Hollow. Temos também uma missão onde você tem que encontrar uma fera que está terrorizando uma aldeia, mas que acaba te levando numa outra missão terciária aí que é onde você se perde e entra num complexo de cavernas repleto de aranhas gigantes. É onde você tem que lutar contra a viúva negra. Além das vilas miseráveis atormentadas pelos monstros das florestas, você pode visitar ruínas repletas de mortos-vivos, visitar um circo itinerante, né, que está recheado de criaturas pavorosas ali. A riqueza de detalhes está presente em cada referência. Todo o cenário é rico em descrições que encharcam a história aí com uma atmosfera densa, pesada, né. Embora eu não acho que ele seja um livro de terror, né. Eu não considero ele um livro de terror, mas é uma aventura gótica. Uma aventura aí com elementos de horror, mas não exatamente um livro que seja aterrorizante, tá. Não considero assim. É uma aventura gótica. Bom, e o ponto legal é que mesmo que você termine o livro ou que perca, você pode começar de novo e a aventura vai parecer bem diferente porque a variedade de caminhos e de aventuras secundárias é tão alta que cada jogada parecerá um livro diferente. de uma aventura é diferente. Aqui o vilão da história é o Conde Varkolak, né. O Conde Varkolak, ele é o lobisomem que te mordeu e ele é o príncipe aí que domina Lupravia, que na verdade aterroriza, né, porque ele sai à noite aí pra caçar os moradores, ele comete chacinas generalizadas, as pessoas desaparecem, fora os monstros, né, que são atraídos pra esse local e ele permite que toda sorte de monstros aterrorize Lupravia, que é um lugar horrível de se viver porque é atormentada por esse monstro, né. Então você aqui tem que derrotar o Conde Varkolak, que é o Senhor de Lupravia, até mesmo pra poder se livrar da maldição, já que foi ele quem te mordeu. Aqui, pra você derrotá-lo, tem que usar prata, claro, que ele é um lobisomem, e o livro vai te dar a chance de encontrar as chamadas Adagas de Prata, né, que são cinco no total, e quanto mais Adagas de Prata você conseguir, melhor, pra derrotar o vilão final. Tendo aí cinco, você consegue derrotá-lo numa boa, tendo menos de cinco, ainda a chance de vencê-lo, porém a tarefa fica um pouquinho mais difícil. Chama atenção também a quantidade de criaturas bizarras que você precisa lutar. Vou mostrar aqui só algumas, né. Temos aqui um lobo fantasma, tá vendo? Temos aqui um sapo gigante, só o que eu tô abrindo aleatoriamente, tá. Aqui a gente vai também achar um verme gigante, que fica dentro de um monastério. E aqui um homem urso, homem urso atacando a Kátia, que é a caçadora de licantrol. Então, aqui tem uma variedade de criaturas. Entre elas também temos um golem de cera. Um golem de cera, achei isso aqui fantástico, né, que é uma referência ao filme Casa de Cera, né. Tem insetos gigantes, tem demônios, tem fantasmas, tem aranha gigante, tem lobos, claro. E essa aventura aqui acaba se tornando única por conta dessa miríada aí de monstros. A presença de bruxas, que torna aí o cenário de Luprava bem opressivo, né. Aqui temos um mini-mundo, né. É isso que eu poderia dizer, um mini-mundo. Claro, tem uma crítica ao ponto negativo que não tem um mapa. Você tem que fazer um mapa, eu acho isso. É legal, né, claro, mas os livros do Jonathan Green geralmente vêm com mapas e esse não tem um mapa, embora tenha disponível na internet, se você procurar lá com cuidado. Lupravia vai achar um mapa. O livro, ele tem, como falei, uma cena muito interessante aqui, que é uma aventura secundária. você está perto já do final e um homem urso está destruindo a tormentão dos camponeses, destruindo as plantações, assassinando pessoas, até crianças. E você chega nesse momento aí nessa vila e você tem que encontrar o homem urso e mais, você tem que descobrir quem é o homem urso. A gente tem uma lista de suspeitos, não é? Tem o Burgomestre, tem o Dom da Estalagem, tem o Ferreira, qualquer um pode ser. Então, aqui também tem os elementos de suspense que são colocados na história. Também tem uma cena de perseguição maravilhosa aí, numa carruagem, você tem que perseguir esse mesmo homem urso que está fugindo, aí você tem que perseguir num penhasco. Cara, que muito legal isso. E eu percebi que essa perseguição de carruagem é talvez uma homenagem àquela perseguição de carros em coligações de Keter. para falar nisso, eu acho que o livro do Lobisomem ele é um conjunto de referências, um conjunto de homenagens a diversas histórias, diversos livros, inclusive, da própria fighting fantasy. As registrações estão, como sempre, lindas, como eu mostrei, do Martin McKenna. Chama atenção como as criaturas são sempre bizarras, canhestras. A capa é impressionante, é linda demais a capa do Lobisomem, é uma das mais bem desenhadas, tanto que a Jambu, ela manteve a capa, ela pegou a capa e manteve aqui no Brasil, não alterou nada. E o livro, ele tem 515 referências, 515 parágrafos. Ele é realmente muito, mas muito longo. Ó, 515 referências, tá vendo? Há sempre mais pra explorar, mesmo depois de eliminar o mal, você tem aquele sentimento de que pode voltar a explorar mais coisas, outros caminhos. Felizmente, não há muitos itens que você precisa encontrar, você pode sim achar novas armas, armaduras, se fortalecer, achar porções, mas não necessariamente precisar de itens McGriffen, né, que vão ser obrigatórios pra ganhar aventura. Até tem o outro, mas não é nada a nível Ian Livingstone e Calavouço da Morte, nada disso, tá? O Ivo do Lobisomem é um excelente livro, The Fighting Fantasy, a versão da Wizard é um pouco cara, difícil de achar, mas aqui no Brasil você acha com mais facilidade o Ivo do Lobisomem na versão da Jambô e eu recomendo, tá? Recomendo e é o meu segundo livro favorito, tá? da série, só perde ali pro Calavouço da Morte, por questões motivas, tá? Foi um dos meus primeiros livros, mas eu adoro essa história, nota 10, tem o que falar, nota 10 e é isso, altamente recomendável, bom? é isso, bom fim de semana a todos, fiquem com Deus, beijinhos e tchau!